A nossa vida é determinada pela nossa vida espiritual. A fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Se você ouve a coisa certa, você vai fazer a coisa certa. Se você ouve a coisa errada, você vai fazer a coisa errada. Então se você está o tempo todo envolvido com a coisa certa, você vai conseguir cumprir, obedecer, estar lá. Você está focado, você está olhando, você está vigiando como Jesus falou. Porque você está envolvido, tem consciência da coisa certa, a consciência da palavra, da palavra de Deus. Você não está distraído, você está atento, olhai, vigiai. Você está consciente da palavra, porque você está meditando nela. Você está pensando nela. Você está falando a palavra. Você está consciente dela. Você não está vivendo uma vida solta. Não. Você sabe onde você tem que estar. E o que cabe a você, o que não cabe. Quando você foca a palavra, você se envolve com a palavra, dia e noite. Você valoriza as coisas espirituais. Você dá importância para a sua vida espiritual. Você honra a sua vida espiritual. Você tem um resultado. Quando você honra o mundo espiritual, ele te honra. Quando você honra a palavra de Deus, ela te honra. Quando você sustenta a palavra, ela te sustenta. Você prospera e é bem sucedido. Você prospera e é bem sucedido.